E hoje, dia 26 de junho, também quem faz aniversário hoje também é Gilberto Gil, maravilhoso, fantástico Gilberto Gil. Poxa, embaixador da ONU pela paz, Grammys americanos, latinos, um cara extremamente premiado, sempre foi um cara muito engajado nas questões sociais do Brasil, na política também, foi ministro, né? Eu vou lembrar uma canção dele que eu gosto muito, que se chama Lamento Sertanejo, dele de Dominguinhos também, outro genial músico brasileiro, que eu gravei no meu disco mais recente, Canções para Acordar o Sol, com arranjos de Levi Ramiro. Vamos lá, Lamento. Ou seja, lá do sertão, lá do roçado, lá do interior do mato, da caatinga do roçado, Eu quase não saio, eu quase não tenho amigos, eu quase que não consigo ficar na cidade sem viver contrariado. Por ser de lá, e na certa, por isso mesmo, não gosto de cama pole, Não sei como é sem torresmo, eu quase não falo, eu quase não sei de nada, Sou como res desgarrada, nessa multidão boiada, caminhando a esmo. Por ser de lá, e na certa, por isso mesmo, não gosto de cama pole, Não sei como é sem torresmo, eu quase não saio, eu quase não sei de nada, Sou como res desgarrada, nessa multidão boiada, caminhando a esmo. Viva Gilberto Gil!